Venha comemorar os 10 anos do Bob Esponja na Playfone. Envie um SMS com a palavra FESTA para o número 77888 e baixe os jogos, vídeos e imagens do Bob Esponja. É super divertido! Na Playfone você também encontra vários personagens da Nickelodeon. A Isa TKM, a iCarb, Speed Racer e muitos outros. São dezenas de conteúdos para você personalizar o seu celular. Não perca tempo! Envie festa para 77888. FESTA para 77888